Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi! Estamos aqui para mais um vídeo de provando looks iguais. Hoje a gente tá no Dom Pedro. Isso, pra variar. E a gente vai nas duas lojas que a gente mais ama. Ai, sim! Na Sayay e na Amaro. Eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que a gente tem cupom nas duas lojas. Isso. E lembrando também de seguir a gente no Instagram e no TikTok, que a gente tá gravando videozinhos extras. E a gente tem um TikTok juntos agora só de looks. Isso. Segue a gente por lá. Links, cupons na descrição do vídeo. Então é isso. Vamos lá que eu tô animada. Nosso primeiro look aqui na Amaro. A gente já está apaixonada. Eu tô me sentindo bem tipo Barbizinha na Califórnia. Ai, eu também. Ainda mais, ó. A gente tá com uma super sandália. Maravilhoso. Olha. Lindíssima. E super confortável, né? A gente vai deixar ela em todos os looks. Todos os looks vão ser com ela. Não, ela é muito confortável. E aí a gente fez uma combinação de cores roxo e amarelinho, né? Sim. Esse é um amarelo de tipo bem clarinho, bem clarinho. Um amarelo meio manteiguinho, assim, né? Manteiguinho. Adorei essa definição. E ele não é vivo, né? Ele tem um pastelzinho, assim, muito fofo. Eu amei que ele tem bolsos. Esses bolsos são diferentes. Tem esse cinto que eu acho que dá um super acabamento. A cintura dele é bem alta. Ele é liso, né? E a gente tava comentando que por ele ser bem clarinho, ele não é transparente. É, aparece um pouquinho o body. O body. Mas assim, muito pouco. Só se olhar muito. Eu só achei que, por exemplo, eu tô com 46. Eu achei que ele tá pequeno, ó. Aqui dá pra ver que tá pegando. De repente só, eu tô com 36 e tipo, um cabuteio. Tá justo, né? É que a cintura dele é super alta e mais fininha mesmo. Eu acho que no meu caso teria que ser um número maior. O seu tá bonito aqui, ó. Em mim ficou esquisito. Só aqui que tá justinho, né? E ó, o cinto, gente, no 46. É, ó. Tá vendo? Fica tipo bonito. E... Ai, eu amei esse modelinho de short. Fofo. Uma pegadinha meio vintage. Meio vintage. E aí a gente combinou com o roxo e a gente pôs dois tons de roxo que eu achei que super rolou, né? Porque de baixo é um body de malinha de algodão muito gostoso. Uma malha confortável, né? É, um corzinho. E aí esse daqui é num lilás. Num lilás. E sabe o que eu gostei? Que se fosse o contrário, acho que não ia rolar tanto. Porque o short ser bem clarinho, né? E aqui o mais... É, essa blusinha a gente usou abertinha, essa camisa, regatinha. Mas você pode usar ela fechada. Você pode usar ela fechada, é, ó. Eu tô com a Gegê e a Nata com a Pepe. Pepe. E o body com o Pepe. E o body com o Pepe. Eu tô com o body e Gegê. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ó, eu tô com o sutiã. Eu tô esconder o sutiã. Não tá parecendo... Ah, eu tô de alça. Eu tô... Só que ele tem esse corte aqui mais aberto, né? Mais cavado, assim. Nossa, mas é uma delícia esse body. E eu amei! Ainda mais, ó. Ai, a gente tá muito Barbie. E não é rosa. Eu também gostei. Agora, a gente tá com um vestido de uma cor que eu amo. Essa tom de roxo. Ai, é muito lindo essa cor. Sério, um vestido bem diferente. Eu amei. Eu amei que ele tem bastante tecido, né? Aqui, né? Tem. Eu tava com aquela rodadinha. Ele tem movimento, né? E aqui naquele lastex, que, gente, o povo não enjoou do lastex. Não, e chega verão, né? É. Não, primavera, verão. Vai continuar mesmo. E é confortável também, né? A gente deu uma enjoada, mas ficou sem usar. E é um vestido curtinho, né? É, mas esse aqui, ele é um pouco diferente do... Porque, apesar dele ser o lastex, ele tem essa manga, né? É. A manga, ela é presa, né? Ela tem um fiozinho que estica. Que dá pra você se movimentar. E aí, a manga, tipo, daqui pra baixo só, né? É muito diferente. É, ele é diferente. Só o que eu falei pra Fri é que essa não é uma roupa pra você ir no self-service. Você não vai passar a sua manga. É, a manga a gente achou ela meio comprida, né? Ó, quando você solta... A minha mão some, ainda mais que eu tô com o GG. A minha também. É. É porque o elástico dela não é justinho. Não. Então, acho que ele precisaria ser um pouco mais justo pra ficar no punho. No punho, é. Porque se você coloca ela mais assim, ela fica muito... É. É, não sei se eu use isso. Será que ele é assim, Ná? E a gente tá doida? Pode ser, a gente não viu nenhuma foto. É, a gente não viu nenhuma foto. Ai, Ná, eu acho que a gente tá doida e ele... Pera, deixa eu arrumar minha manga. Ná, eu acho que é assim. Pode ser que seja. Pode ser. Se não for, eu arrumo a ideia pra eu usar. Gosto. E eu gostei. Achei que ficou muito moderno. Ó, muito lindo. E aí, continuamos com a sandália, linda, maravilhosa. Alô, Amara. Alô, Amara, amamos essa sandália. E o vestido, né, curtinho, igual na frente e atrás. É muito curto também. E em mim ficou um pouquinho maior atrás, eu acho que é porque tá mais pra baixo. É, a parte de baixo tá mais pra baixo, né? Sim. Lindíssimo. E tinha outras cores. Tinha verde-limão, tinha preto. O verde era bem lindo. O verde era muito lindo. O verde bem aceso, mas assim, eu fui no roxo porque, né, falei... Ah, roxo. Roxo é lindo. Amamos. Eu também, eu adorei. Nosso último lookinho, aqui na Amaro, nós estamos de novo apaixonadas. Não. Essa camiseta foi a primeira coisa que a gente viu na loja. Foi. Essa camiseta é linda. Ela tem um tom de rosa muito bonito. Tem estrelinhas. E tem o tigre. E essa ponte. Ela tá muito linda. Combinou, e assim, a língua do tigre com o narizinho dele. Achei que combinou super. Atrás, ela é linda. Atrás, ela tem tipo um line-up de show. Como se fosse uma camiseta de show. Coisa mais linda. Só que as modelagens das camisetas da Amaro não é modelagem de camiseta. É, ela é mais uma baby look, né? Ela não chega a ser baby look porque ela não tem aquele corte que a cintura. É um corte reto, mas é mais justa. Mas ela é mais ajustada, né? É, a minha GG, ó, ela tá bem certinha. E é a GG. E eu tô com uma M, que pra mim é uma camiseta T, que seria assim. É, é. As camisetas da Amaro, elas podiam realmente ser um pouquinho mais amplas. Eu prefiro camiseta mais ampla. Mas a camiseta tá tudo. E o tecido é muito gostoso. Eu amo as camisetas daqui. E aí a gente terminou com uma calça jeans wide bem escura. Uma calça de shopping. Uma calça de shopping. Essa calça tá muito bonita. Eu acho essa cor de lavagem muito chique, sabe? Aham, é uma calça escura, né? É, não tem lavagem, tipo, mescola. É, não tem. Ela fica chique. Ela tem esses pespontados de cor diferente que contrasta. E aí a barra dela é costurada, mas como se fosse dobrada, né? Só que assim, a gente obviamente tá com uma sandália super, ultra, mega alta. Mas a barra não é muito alta, né? É, não. Tipo assim, se você tem, sei lá, se você tiver já uns 70, já fica... Não, uns 70 acho que vai ficar bom. Porque a gente tem uns 66. Não, então já vai ficar tipo na... Ah, usar sem salto. É, tem que usar sem salto. Eu tô com a 46, a Nath tá com a 36. Ela é uma calça, se você tá acostumado a comprar na Amaro, por exemplo, Ela tá mais... A modelagem é um pouquinho maiorzinha. Ela tá mais confortável. Ó, tá mais soltinha. É. Tem algumas que fica mais justa. Ela é bem ampla na perna, né? Bem ampla. Ela não estica 100% algodão. E atrás ela tem um bolso bem bonito. Atrás. Nossa, eu amei essa calça, cara. Amei, sério, muito. Ficou linda com a sandália, que é um arraso, né? Combina com tudo. Ah, eu amei tudo. Amei o look inteiro. Tipo, um blazer branco por cima. Ou uma jaqueta. Ou uma jaqueta jeans. Ou uma jaqueta de couro. Ou qualquer coisa. Ia ficar muito lindo. Ai, eu amei. Encerramos em grande estilo aqui. Agora estamos na C&A e esse vestido é a nossa definição de fofo. Se você já ouviu a gente falar alguma vez que um look é fofo, é esse vestido. Ele é fofo. Ele é fofo. O que é fofo? Ai, o que é fofo? Ele é bonitinho, mas não é uau. É, eu acho que tem como ele ficar incrível, né? Incrível, eu acho que é muito forte. Eu acho que tem como melhorar, mas ele não é ruim, sabe assim? Eu acho muito fraco. Não, pra mim, eu acho que tem como ficar muito legal. Tem potencial. Não, ele tem potencial. Tem a gente só falando de colocar um cintinho aqui, assim, sabe? Ou então, colocar um blazer. Aham. Alguma coisa diferente. Eu acho que a gente só vai... Apenas que ele falou um cintinho aqui, nossa, um cintinho menor. Não, vai, vai, vai rolar. Inclusive, aqui na C&A tem uma bolsa cinto, que é bem estilo Chanel, que a gente devia ter pego, porque ela é um cinto, tipo, uma corrente. E tem uma mini pochetinha. E aí, só ele ali já faria um charminho, sabe? Porque eu acho que ele é curto, mas... É, ele solto, assim, não fica muito simples. Ok, é, é um vestido simples, mas aí você pôs um cintinho, um acessório, ele dá um up. Esse é o fofo, esse é o nosso fofo. E aí ele tem esse lacinho aqui. Fake, né? Eu gosto de como ele é atrás. Ah, igual na frente. Sim, é, igual na frente. E a alça de regular. A alça é bem longa, por sinal. É, a alça é bem longa, você tá vendo? O meu tá aqui na frente. Fica feio. Não fica legal. Não. Eu, por exemplo, é que eu não gosto muito de alça de regular. Então eu mandaria uma tureira pra deixar... Também acho. Eu acho que dá um outro acabamento na roupa do que esse negócio de regular. Aqui eu achei meio feinho esse... Franzidinho. É que aqui em mim ficou esquisito, ó. É. Tipo, eu não tô... Talvez porque eu tenho menos peito ficou certinho. Ficou bom. É que eu tô sem sutiã também. Então, não sei se com sutiã sem a alça ficaria melhor. Mas assim, ele é um tecido gostoso. Ele tem forro. Ele tem... É, eu ia falar agora. Ele tem forro, ó. De bolinha. A gente colocou uma sandalinha, um molizinho rosa. Deu um charme. Eu quero ficar arrumadinha sem pensar ruim. É. É. Essa é a nossa... Quando a gente fala que uma peça é fofa, é isso, entendeu? É fofo. Agora, nosso próximo look, a gente copiou o look de uma manequim, né? Que tava lá logo na entrada. Opa! Ixi, não, queira de queira. Eu... Essas duas peças são duas peças que eu amo. Eu não tinha usado nela juntas. Também não. Achei linda. Essa camiseta do Queen, eu bago nela no site, tipo, há muito tempo. É, ela é muito bonita, a combinação de cores, né? Porque é um Queen, mas não é aquela pegada da camiseta preta com vermelho. Eu gosto do Queen. Ah, você gosta? Gosto, eu gosto. Tipo, ela é rosa, verde e amarelo. E eu gostei que é por causa das cores, entendeu? Não é muito o que eu ouço. E ela é uma camiseta bem over, né? Bem diferente do que a gente provou na Amaro, por exemplo. A gente pode mostrar até como ela é, tipo, muito bonita. Sim. E você tá com a Amy. Eu tô com a Amy, sabe assim, tipo, ela fica aqui, ó. Não, ela fica, tipo, vestida. Eu tô com a Gegê, eu falei, não, eu devia ter pego a G. Porque eu não gosto, tipo, assim, por dentro, muito grandona, sabe? Mas ela é um tecido, gente, muito maciozinho e gostoso. Ai, eu gosto de fazer no céu. Eu também gosto. E aí, a estampa é meio estonada, assim, né? Meio desgastada. Parece uma camiseta de banda antiga mesmo. É. Ela é muito bonita. E aí, a gente combinou com essa calça aqui, que tava igual a Ana Moça. É, e aí, gente, o que acontece? Eu tenho uma coisa com isso. Ah, é, com isso aqui, ó. A Ana não... Sabe que é só você descosturar essa aqui, né? Porque esse negocinho aqui é falso. É. É um enfeite. E aí, dá pra descosturar e aí ela fica assim e fica muito mais chique. Eu acho que tá muito mais chique, exatamente. Fica. É que aqui é elástico, né? Tipo, num... E essa calça é uma calça white, de um tecido bem soltinho, levinho. E tem uma camisa combinando. Achei que você parla que tem bolso. Ah, tem bolso. É, tem bolso e tem uma camisa. É, é verdade, tem uma camisa. E olha, eu amei que a gente pôs o sapatinho rosa, parecendinho, assim. E eu também. E a camiseta também. Eu... Ah, é, a camiseta eu gostei mais pelas cores do que pela banda, né? Mas assim, se eu sou um Jorge Matheus aqui, aquelas, né? Mas eu amei a calça. Achei a calça muito bonita. Achei que ela veste super bem. Soltinha. Ela não tem elastano, tá? Mas ela é bem soltinha. Eu tô com a 46 e a Nath tá com a 36 e ficou ótima. Eu fiquei pensando nela com o mesmo biquínias. Ah! Vamos mostrar? Ai, que saudade do nosso cruzeiro. Ó, o tamanho da camiseta. A camiseta é a camiseta mesmo. Essa é GG, gente. Olha, enorme. Grandona. Eu peguei a N porque não tinha P, porque senão eu achei que ela... É, você pegava a P. Eu adivinhei. Eu super gostei. Eu nem sei o que eu pensei. Eu só peguei a GG, mas sabendo que eu prefiro menorzinha. Mas é isso, ó. Pra vocês verem que ela é bem grandona. Bora de dormir. Tchau. Agora, nosso último look é um misto de laranja com Blair Waldorf com vento, não sei. Eu tô me sentindo assim, tipo, a Pri é gostosona, a linda, a Ricard, a uniforme, de forma com... Falta só uma tiara aqui. Eu sou a... Regina George. Eu sou a Regina George. E eu tô tipo toda loucoronga. Você é a que tenta copiar a Regina George. Toda loucoronga. Ai, que doido. Eu tô com dor de você. É que ficou grande, Naná. Ai, eu tô de novo. Aqui, ó, tá grande. Parece que tipo, o uniforme é assim, mas aí eu mandei na costureira reformar pra ficar mais justinho. Tipo, se a gente fosse em três, eu andaria na frente e você atrás, né? Eu andaria atrás, segurando só um chico. Hoje você já segura meus donuts. Ai, ai. É que assim, esse vestido eu tô com o G, eu tô com o menor, então... E ele estica... Gente, eu não vou esticar, porque se eu esticar ele não volta. É, porque ele já tá... Ele tá meio deformado, mas ele estica muito, muito, porque não tinha GG. Aí eu falei, não, Naná, vai dar o G. Ah, é de mentira. Eu falei, é melhor do rolão aqui também. Eu falei, ah, é... Vai ficar bom. E aí, realmente, por isso que ele ficou mais curtinho. E aqui, mas justinho... Até porque aqui tá meio laciado. É, o meu também gostei. Que você... É que você tá com o P, né? É, aí eu falei, ah, vou pegar o P. Aham. Não vou pegar o PP. Aí ficou assim. É, ficou solto aqui, né? É, e ficou certinho, ó. Ele é fofinho, mas tem que ser um número menor dele. É. É, tem que ser um número menor. Eu não vou ter um tipo menorzinho, mas se ficasse que nem ficou na Prie, em mim... Você ia gostar. É, eu gostei. Assim, só que aí quando pôs o cardiganzinho, eu já não gostei. Eu achei que ficou muito sério, tipo... Apesar que o cardigan é fofo, tem esses botõezinhos diferentes, mas... Eu acho que é questão de gosto, porque assim, eu adoro... É, então é sua cara, mas... Não sei se é meu cabelo meio rabo, que deixou o negócio meio estranho, ó. Faltou uma tiara aqui de laço branco. E aí a gente pôs esse sapatinho... Continuou, né? Comemos um sapatinho rosa. O que eu gosto de laranja e rosa? Só que frustrada, que não é um bolso. É uma enganação. Achei só que você ficou frustrada, porque ficou grande. Ah, não. É... É fofo, mas assim, é um tricô que não vai durar muito tempo. Ele vai lacear, ele vai esgarçar, ele vai deformar, infelizmente. Não tem a outra etiqueta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o cardigan, eu tô com o G também. E eu tô com o F. É, eu tô com o G também, do cardigan não tinha GG. E esse foi o nosso último look. Se você chegou até o final, não esqueça de deixar a nossa frase de sempre, que é o que é na... Eu vi as meninas malvadas. Isso. E aproveita e comente pra gente, do grupo das meninas malvadas, quem você seria? A que encurta o uniforme? Ou é que não encurta o uniforme? Conta pra gente. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente qual foi o seu look preferido. Sim, lembrando que o link das peças e cupons de desconto estão sempre no cantinho da tela e também na descrição do vídeo. E não esquece de seguir a gente no Instagram, a gente que tá aqui. Isso. E é isso. Um beijo e até pra semana que vem. Tchau. Tchau.